Fala pessoal, tudo bem? Uma semana de desafio concluída, sem refrigerante, sem diminuir ou melhorar na alimentação. Vamos ver o resultado, fazer pesado depois de uma semana. Agora é a hora da verdade, hein? 1,3555. Como vocês puderam ver aí, 3 quilos e 10 gramas ao menos. Uma semana sem fazer exercício, somente cortando refrigerante e me alimentando melhor. Então é isso galera, curta, se inscreva, ative as notificações para receber as novidades. Se puder deixar alguma dica, alguma sugestão, só usar o campo dos comentários e é nóis. Tamo junto, até a próxima e valeu!